Bom, gente, já tem muito tempo que a telemedicina está engatinhando para entrar na rotina médica. E a pandemia fez com que a telemedicina entrasse de uma vez. Então, o CRM teve que liberar as consultas remotas. É um ganho para a comunidade médica, é um ganho para todos os pacientes. Mas a pergunta que fica é, ela é boa? Ela funciona? É interessante fazer uma consulta por telemedicina? É interessante substituir uma consulta de telemedicina por uma presencial, que é aquela tradicional? É isso que eu vou tentar responder hoje para vocês. A telemedicina é muito usada em países como Canadá, Estados Unidos, Rússia, há muitos anos. Por quê? Porque lá tem lugares que são gelados, são ermos, que o paciente não tem acesso aos centros médicos. Então, você imagina um paciente que está a 300 quilômetros do hospital e ele tem uma urgência e ele precisa de um médico. Como que ele faz? Lá a telemedicina serve há muito tempo para isso. Dá acesso para pacientes que não têm como chegar no médico. Isso é muito importante. Uma avaliação para orientar, para mostrar para o paciente qual é o melhor caminho, eu acho que a telemedicina é boa sim. Ela deve ser usada. A dúvida fica na primeira consulta. Será que a telemedicina é legal para a primeira consulta, naquele momento em que você tem que conhecer seu paciente, sentir ele? No meu consultório, por exemplo, eu pego uma hora de consulta, o paciente vem lá para falar de vasectomia, eu converso com ele de vasectomia, mas depois eu pergunto da parte urinária, eu pergunto da parte sexual, eu vejo se ele está aflito com alguma coisa, eu examino. No exame físico, na maioria das vezes, você consegue identificar alguma coisa que não era queixa do paciente. Então, ele vai lá e faz lá de vasectomia, você encontra uma alteração no pênis, você vê uma lesão escondida no escroto. São situações que o paciente não foi lá para aquilo, mas que você identifica, e você só identifica em consultas presenciais. O que eu entendo é que tem situações bem específicas e muito boas para a telemedicina, ela não deve substituir a consulta presencial. Eu continuo achando que o olho no olho, estar com o paciente, sentir ele, sentir a expressão facial dele, não substitui a famosa telinha. Pacientes que não conseguem chegar ao seu médico por distância ou por qualquer outro motivo, podem sim lançar a mão da telemedicina, mas se eles nunca tiveram consulta presencial, vale a pena eles se programarem para em algum momento ir até o consultório do médico. Na dúvida, converse com o seu médico, explica qual que é a sua queixa e veja o que vocês acham melhor em conjunto. Valeu, pessoal!